Oiê, tudo bem por aí? Gente, a gente recebeu umas visitas aqui em casa e daí eu pensei, o que eu posso servir de uma forma prática, rápida, que não me custe muito? Então, tive a ideia da brusqueta porque não tem quem não goste. Eu usei o pão que eu já tinha aqui, tomatinho, cortei em cubinhos, sal, azeite, manjericão e o queijo que eu tinha era o parmesão, mas funciona com outros queijos também, desde que o queijo derreta. Cortei o pão em fatias, se eu fosse usar aquele pão baguete, eu cortaria a fatia meio na diagonal, sabe? Porque ia ficar mais bonitinho, mas enfim, de qualquer forma funciona. Untei uma frigideira para dar uma tostadinha dos dois lados do pão. Enquanto esse pão estava tostando na frigideira, eu já fui preparando o nosso tomate. Então, peguei tomate, cortei em cubinhos, coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, coloquei o manjericão. Se eu tivesse mais manjericão, eu teria colocado mais, gente. É que eu só tinha isso mesmo, mas assim, o pessoal aqui em casa adora, poderia até ter colocado mais. Mexe tudo isso muito bem para o tempero agregar em tudo, para a gente poder colocar nas nossas fatias de pão. Depois que o pão já estiver tostado dos dois lados, você já pode usar. Tem gente que tosta o pão e tem gente que não tosta. Gente, dá certo de toda forma. Eu fiz aqui dos dois jeitos, o pessoal gostou, teve gente que nem sentiu diferença. Então, assim, faz do jeito que você achar melhor. Daí, é só você pegar esse molhinho de tomate que a gente fez e colocar um pouco dele em cima de todas as fatias. Aqui em casa, o pessoal não é muito fã de alho, mas tem gente que gosta. Então, se você quiser, você pode pegar um dente de alho e esfregar ele em cima de cada fatia dessa. Vai trazer um temperinho a mais, mas fica a seu critério. Então, depois de colocar todo o tomate em cima das nossas fatias, é só você colocar o queijo ralado por cima. É importante que seja um queijo que derreta, para dar a finalização que a gente espera, tá? Aí, o seguinte, tem gente que não usa orégano. Aqui em casa, a gente adora, então eu achei que dá um charme especial. E coloquei um pouquinho de orégano também em cima dessas fatias, em cima do queijo. Feito isso, é só levar para o forno. Eu estou usando aqui um forno elétrico, mas já fiz mil vezes no forno a gás, então qualquer forno serve. E daí, qual é o ponto? O queijo derreteu, você relou nessa fatia de pão com um garfinho, viu que ela já está crocante e está pronto. E para valorizar a nossa entradinha, que é super deliciosa e ficou lindinha, ao invés de servir na forma que eu assei, eu coloquei numa tábua. Ficou uma graça e é super prático para servir. Gente, essa é a minha versão. Eu já fiz de outras formas também, então se joga e faz do jeito que você preferir. Gostou dessa dica? Se inscreva no canal para não perder nada por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!